Que, que, que? Você pode repetir uma coisa mais? Eu sou o Corno Eu sou a Corno Muito Muito Boa, irmão, você diz... O que é isso? Você é meu melhor amigo Ok, bom Vamos! Tchau, eu posso... Eu tenho... Eu vou com você, espere Mox Eu vou com você Plum, plum, plum Oh Oh, eu amo! Oh, eu sou bem Oh, eu sou bem Mais, irmão, eu sou Corno Eu sou Corno, eu sou Corno Muito! Vamos ver o que aconteceu No passado Talvez você pode esperar para ban No, irmão Não, irmão Eu sou um bom cara Você é meu melhor amigo No Twitter Não, irmão... Não, irmão, não... Eu vou... Obrigado.